E você? E você? Pra o meu amor encontrar E quando Beijei com você A lua veio nos admirar É que era São João E mais atento a mocidade Junto a chama da pogueira Novos sonhos vão rolar Meu cavalo é forte, faz-me um lego se cansar Na batida do chicote, no galope a beira-mar Meu cavalo alazão, saiu do clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda a rua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do que na negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Só tem gente que brilha na minha quadrilha Simbora moçada, segura a pisada Só na sanfonada, só nas abombadas Simbora moçada, segura a pisada Só nas abombadas, só nas sanfonadas Tem quadrilha, tem festa lá no Marraia Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar É quebra pra lá, é quebra pra cá Nós vamos ganhar em primeiro lugar Tem morena, tem moira Lindas de laço de fita O São João do Nordeste É uma festa bonita Tem amor, tem fogueira e paixão Tem licor, tem baião, tem fogueira E a quadrilha da Viçosa Quem sempre foi o maior Com certeza é também o melhor Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Tá bonito, tá ao vivo, tá a cores Tá lindo, tá tinindo, tá zumbindo Tá cantando, tá sorrindo, com certeza, meus amores Tá bonito, tá ao vivo, tá a cores Tá lindo, tá tinindo, tá zumbindo Tá cantando, tá sorrindo, com certeza, meus amores Elegância no andar Que beleza, que nobreza Vejo tudo em seu olhar Que profunda profecia Proletária Profundeza que